OCEANO VENHA PARA A DÉCADA DO OCEANO Se boa parte do petróleo e gás que movimenta hoje nossa economia vem do oceano, também é no mar que se encontra uma das chaves da transição para uma economia de baixo carbono, a energia do oceano. VENTOS, SOL, ONDAS, CORRENTES MARINHAS, MOVIMENTO DAS MARÉS e mesmo diferenças de temperatura ou de salinidade entre massas de água têm um imenso potencial de geração de energia renovável e duradoura. SISTEMAS HÍBRIDOS, QUE COMBINAM DIFERENTES MODALIDADES DE PRODUÇÃO DE ENERGIA e a aplicação de tecnologias capazes de reduzir ou negativar a emissão de gases do efeito estufa, como a captura direta de carbono do ar, também são soluções desenvolvidas hoje para construir um novo futuro. estima-se que até 2050 seja possível aumentar em 40 vezes a geração de energia renovável a partir do oceano, contribuindo para a redução de até 20% da quantidade de gases do efeito estufa na atmosfera. As pesquisas estão avançadas em todo o mundo e cada vez mais a energia do oceano se integrará à nossa matriz energética. ECO RODOVIAS ECO RODOVIAS Obrigado.